Aê! Mais um super vídeo com toda a alegria do mundo. Eu quero mostrar pra você um sabonete feito com bucha vegetal, mas pra aquele banho cheio de prazer. E já que a gente tá falando em prazer, que tal ele ser da linha Herbeus, que tá arrasando e todo mundo tá adorando? Na verdade, essa história um pouquinho mais seca, um pouco mais fitoterápica, encanta muito e tem muito a cara de banho. Que tal, então, fazer um sabonete com a bucha vegetal? Olha essa imagem que linda, pra você ficar morrendo de vontade de fazer e arrasar aí na sua casa e vender pra todo mundo. Quer aprender? Quer fazer super direitinho? Então é agora pra você! Pra começar, nós derretemos meio quilo de base. Por que meio quilo? Porque você vai trabalhar a glicerina de meio em meio quilo. Se você quiser fazer vários, então faz assim, tempera dois quilos de glicerina. Depois de temperar, joga só meio na bacia e faz o trabalho em meio quilo. Então, pra você aprender bem direitinho, eu já tenho aqui, ó, piquei meio quilo, coloquei pra derreter. Não mexi, não fiquem mexendo aí o tempo inteiro na glicerina. Deixa ela derreter sozinha. Depois que ela derreteu, eu coloquei uma colher da manteiga de carité aqui dentro. Então, ó, vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como tá. Olha que show! Por que ela tá assim, sem nata? Porque eu não fiquei mexendo. Coloquei a glicerina, coloquei a manteiga, tampei e deixei ela derreter. Em seguida, então, a manteiga já foi, né? Em seguida, eu vou colocar a combinação de essências dessa linha. Nós temos pra essa linha, então, Amber Zara, 50%. Nós temos 30% de polo-perfum, tá tudo aqui do lado, direitinho pra vocês, tá? E cascas e folhas, 20%. Pra você conseguir aqui os 40 ml que nós precisamos pra essa... Ah, não, 50. 50 que nós precisamos dessa receita, então é só fazer a continha aí, tá? Fica fácil, essa fica fácil. Coloquei a essência. Em seguida, vou colocar o lauril. Eu vou pôr 100 ml de lauril pra essa receita. Já que tem bastante manteiga, vai extrato também. E com a bucha, as pessoas querem que faça muita espuma. A bucha já ajuda a fazer muita espuma. Uma amiga minha, Manuela, esses dias falou assim, quando eu quero, eu não coloco lauril a mais não, porque já faz espuma. Eu sempre falo pra pessoa, quer espuma? Então, usa uma bucha. E é verdade, quando você usa a bucha, faz muita espuma. E quando a pele tá bem oleosa, não faz. Então, a bucha ajuda a fazer muita espuma. Ó, aqui eu vou colocar agora o extrato. Extrato de aloe vera, que é o extrato dessa linha. Todos os materiais tem no nosso site, mas o mais importante tem pra que serve na Soulpedia. Você pode entrar lá, tá? E se informar, pra saber direitinho o que é cada material, pra que serve. E aí você tem uma pesquisa mais completa e sabe vender melhor seu produto e explicar pras pessoas. Coloquei aqui o extrato. Tá aqui. Deixa eu ver nossa receitinha que eu deixei lá do outro lado hoje. Aqui tava falando sobre 30 de extrato. Pode colocar 50, que foi o que eu coloquei. Tá? Então, tudo prontinho. Já coloquei. Base aqui do ladinho também. Agora, espátula. E vou mexer bem. Agora tá o segredo do nosso produto. Já que a base é maravilhosa. Já que manteiga é um arraso. Lauril 27%. É um Lauril super concentrado. Extrato, extrato fitoterápico. Com laudo, com todas as garantias. Essência, vocês já sabem que a gente não deixa a desejar. É top. Então agora eu só peço que você faça com bastante calma e que você misture muito bem. Assim, você vai ter um produto top. Então, ó. Aí, ó. Como vocês estão vendo, mexam bem de um lado pro outro. É bom também porque nessa fase ele vai esfriando. E o processo de hoje pede que ele esfrie um pouco. Tá? Pra que você consiga fazer o que vocês vão aprender agora. Então, ó. Tá aqui. Eu vou colocar a cor na bacia hoje. Só pra vocês poderem ver a cor. Mas, ó. Vou pôr um pouquinho de verde. Até eu ler, nosso diretor, tava falando sobre não ter cor. É porque como a bucha atrás, ela é amarelada. Então não parece essa cor. Mas tem cor sim. Algumas gotinhas do verde abacate. Pra combinar bem com o cheiro. Até aqui tudo bem? Jogo agora essa glicerina, tá? Na bacia. Tá aí. Ok. Agora, ó. Deixa eu ver como eu vou fazer. Pra vocês conseguirem ver o que acontece dentro dessa bacia. Que é a parte mais legal. Tira toda a bagunça. Faz a bagunça toda aqui atrás. Tá aí. Depois a linha arruma. Agora eu vou passar pra cá. Nosso Órion. Não, nosso Negrete. Muda aí um pouquinho sua cena. Olha o que eu fiz. Peguei a bucha. Vocês compram ela desse tamanhão, correto? Cortei no meio duas buchas. Então, pra essa receita nós vamos precisar de quatro pedaços de bucha. E pedaços de cordão de algodão. Esse cordão que é vendido em rolo, de 50 ou de 100 metros. É gigante. Vou precisar de mais ou menos 50 centímetros. Pra cada bucha. Tá? Enquanto isso tá dando uma esfigadinha ali. E aí assim, ó. Quando aquilo começar a engrossar, ele já fica pronto o nosso produto. E aí o Leixo já levanta que a gente só tem um minuto. Vai dar direitinho. Gente, eu sei que vocês gostam de vídeo mais curtinho. O pessoal vê mais, mas tem uns que não dá. Ó. Que tem estudos que mostram que na internet é importante que os vídeos tenham até cinco minutos. Mas a gente fala demais. Tem muita coisa, muito passo. Eu não quero cortar porque o espaço é de vocês e é pra vocês, gente. Ó. Tá aqui? Dá pra ver direitinho, hein? Agora, deixa o meu paninho aqui do lado. Visto as luvas. Tá aqui. E agora você vai banhar o sabonete. Ok? Olha que show. Tá aqui. Agora, eu pego a bucha e passo aqui dentro. Tá aqui. Vou colocar as quatro já aqui dentro. Agora eu separei aqui atrás. Celofane. Peguei o nosso celofane mesmo que a gente embala, só pra forrar a bancada. Tá bom? Prontinho. Agora, eu vou começar a fazer isso. Vou começar a girar pra dar o banho na bucha. Tá? Então, segura de lado, faz isso com uma. Depois vira, faz isso com a outra. Aperta um pouco. Você vai ver que quando aperta faz espuma. Faz isso com todas. Isso já ajuda a esfriar a glicerina. Então, é interessante que vocês coloquem a glicerina dentro da bacia quando o ponto já tiver um pouquinho mais frio. Primeira etapa aprendemos. Agora, vamos fazer isso e esperar ela começar a engrossar. Vamos lá. Aqui, ó. Ela começa a engrossar. Olha que legal. E aí você puxa ela e olha que linda que fica. E aí para ali. Mais uma. Aqui. Puxei. Olha que show. Ó, puxar pra cá. Tirar a cena aí do Michael. Deixa eu poder ver. E a última, ó. Ó, perfeito. Olha que linda. Tá aqui. Agora, fez isso? Tá pronto. Agora eu vou só mostrar pra vocês o detalhe de colocar o cordão. Vocês têm dois jeitos. Deixa ela esfriar um pouquinho. Você vai ver que tem sempre um furinho que passa de um lado pro outro. Vem com o cordão. Ó, vou passar nessa última. Aqui. Como ela é vazada, tá? Tem um furinho. Venho. Dou esse nó. Espero ela secar totalmente e coloco essa cordinha. Tá? Ops, deixa eu arrumar aqui a cordinha. Ficou torta. Colocou a cordinha? Uma pontinha. Fazer devagar. Com uma pontinha. Dá meio nó aqui, ó. Um nozinho. Aí. Eu costumo dizer que a bucha, nesse formato, ó. Vou trazer aqui. Eu tô vendendo ela assim, ó. O que a gente fez? A gente colocou ela... Não é um pallet de madeira. Embalou o pallet direitinho. E aí depois que embalou, colocou uma... Deixa eu virar pra vocês verem. Ops. Colocamos, ó. A etiqueta. Tá bom? Preço de venda. Você sempre pergunta sobre isso. É interessante vocês pensarem sobre o preço de venda. Por quê? Quanto custou? Uma bucha dessa custa quatro reais. Aí você corta ao meio, ficou dois. Meio quilo de glicerina, você fez quatro. Na verdade, sobrou um pouco na bacia e bem pouquinho ali na minha panela. Então dá pra você fazer até cinco, tá? Então vê quanto custou um pallet desse dois e pouco. Quanto um presente desse tamanho custaria? Pensa bem. Primeiro que presente não é menos que vinte reais. Nunca. A gente sempre fala que presente tá na casa dos trinta. Então pensa aí. Como que é comprar um presente hoje pra alguém? Qual é o porte desse presente? Isso tudo faz diferença, tá? A gente sempre coloca no mínimo 300% de lucro em cima do que a gente faz. Por quê? Quando você me pergunta sobre mão de obra, energia, tá tudo embutido nesse lucro que a gente falou. Agora se você for pegar algumas planilhas super cheias de cálculos, você vai ver que vai absorver esses 300 minutos pra pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. Então fazendo toda a conta, 300% já cobre tudo e te dá um lucro super bom. Então é interessante você colocar sempre imagens boas, mas também fazer com que seu produto fique com cara de produto valorizado. Não importa a classe social, porque se a gente tá falando da classe D, ela também compra presente. E o presente não é mais barato do que isso. Lembra sempre disso, tá bom? E um outro ponto, a gente fala sempre sobre etiqueta de segurança. Importantíssima etiqueta de segurança. Coloque a etiqueta porque ela valoriza o seu trabalho e deixa você fazer um trabalho mais profissional. Então a gente colocou aqui do lado etiqueta de segurança pra vocês agora. Facinho, depois dá uma pausa e lê tudinho o que precisa ter. E por último, pra não faltar nada. Como que eu uso esse treco? A ideia dele ter o cordão nesse sentido é que você segure ele sem passar, vou mostrar pra vocês, sem passar esse lado da bucha. Então ó, Michael, sem passar esse lado da bucha. Quando eu corto nesse sentido, a pessoa pega assim e passa a parte mais macia. Banhada na glicerina, ela fica bem macia. E se você quiser deixar mais macia ainda, então deixa esses pedaços de bucha submersos por 48 horas em água e água sanitária. É só vocês deixarem submersos por 48 horas em um balde, que dá 4 litros, pra uns 200ml de água sanitária. Isso tudo fica bem molinho, fica alvejado, fica limpinho, espera secar totalmente e aí faz seu produto. Dá pra você encantar, dá pra você fazer com que as pessoas entendam o banho, dá pra você fazer tudo o que precisa. Colocando etiqueta de segurança, modo de usar, tudo perfeitinho. E pra usar é aquele jeito, né? Tira a roupa, liga o chuveiro e agora tem um super banho. Pega sua bucha e aí pode lavar o corpo inteiro. Ela fica macia assim e fica uma delícia. Aprendeu? Arrasamos, né? Então isso a gente faz pra você, pra você arrasar aí na sua casa também. Esse foi mais um produto da nossa linha Herbeus, pra você sempre pensar em comportamento de linha, pensar em público-alvo e arrasar. Então até o próximo vídeo, que a gente tá aqui exatamente pra isso. Arrasar pra você! Beijo! Tchau! 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 Obrigado.